Música Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Pretty in Pink Hoje venho mostrar o que tenho dentro da minha mala Que eu acho que é um vídeo que eu adoro ver, confesso Eu adoro ver que as outras pessoas têm a mala e por isso acho que vocês também vão gostar Por isso vamos lá passar ao vídeo A mala que eu agora tenho andado é esta assim Ele é da Primark e ela é assim média, mas cabe imensa coisa Tem este tom rosa muito bonito Cada vez que eu faço um look com esta mala, toda a gente pergunta de onde é que ela é E ela é assim, ela é muito gira mesmo E eu comprei um pompom no ebay, que este pompom tem uma perlina Não sei se eu estou conseguindo ver E ela é muito, muito gira e eu adoro Bom, dentro da minha mala tenho sempre o meu parte de cartões Vá, diga-se, isto acho que era para pôr o passaporte ou assim que eu cobrei na Primark Mas eu decidi pôr aqui os meus cartões, a Cefra e assim, o meu passo Deixar aqui neste coisinho Depois tenho sempre um bloquinho de notas Para apontar algumas ideias que eu tenha no momento, alguns trabalhos que tenho que fazer Coquinhas assim De seguida tenho sempre a minha carteira, claro, não é? Neste momento não estou com esta, estou a querer comprar uma nova Mas ainda não descobri muito bem como é que é Tenho esta aqui, também é da Primark Que é assim, muito fraume de primavera Eu adoro Depois tenho aqui uma bolsinha que acho que toda a mulher tem uma bolsinha destas dentro da mala E dentro desta bolsinha eu tenho sempre uma escova Tudo, a coisa dizia comigo, claro Tenho umas escuras de pestanas, que às vezes posso-me esquecer Este é da Vivo, não faz assim grande coisa, mas sem casca Tenho uns papéis para oleosidade Que é muito bom, ajuda-me sempre Fala-me se podia E também tenho este coisinho que é para... É um coisinho que sabe a mentol para nós pormos por causa do hálito e assim Eu gosto muito de mentol, não estou com para isto mesmo por causa disso Ele é da Primark e custou-me um euro Se vocês quiserem ver eu vou focar Ele é muito bom para casa Para quem gosta de mentol acho que vai gostar disto E tenho ainda mais duas coisinhas dentro desta bolsinha Mas que estão aqui espalhadas na mala Claro, as coisas não são sempre espalhadas na mala Como por exemplo, um gel de Zinfetante Muito cheiroso também Adoro E também um perfume pequeno que eu estou para cura Tenho este aqui, agora é de com este aqui de Primark Que é o Sensational Eu não sei se ele ainda existe Mas é daqueles de Rolón e é muito bom para passar Muito fácil, cheiroso, maravilhoso E eu sei que também comprei o em promoção Eu acho que vocês vão gostar entre um euro e meio, dois, por aí Depois tenho mais outra carteira Eu sou uma das carteiras Esta é daquelas assim pequenininhas Faz moedas, às vezes, pós cêntimos E assim Pronto Tenho também os fones, claro Não podem faltar fones A minha chave A minha chave Que tem um porta-chaves muito cheiro Da Torre Eiffel Porque eu sou bastante para Paris e Nova York Já fui a Paris, Nova York Ainda não, infelizmente Tenho sempre aqui espalhados Gans, não é? E também lip liners Sempre aqui espalhados Não sei porquê Mas é isso e batons Sempre Mais um lip liner Tenho também sempre lenços Uma caneta Porque é sempre para ter uma caneta Não é? Porque eu ando sempre a pedir canetas às pessoas Esta é muito gira Porque tenho aqui uma rosinha Muito gira Torre, canetas cofinhas E por fim Também Tenho aqui a minha licença de concessão Porque estou a tirar a carta já há algum tempo E o meu Acorre para Rufé Sim, eu tenho o Acorre para Rufé aqui Porque ele é um 4 em 1 E às vezes eu esqueço-me da base E assim E às vezes tenho que só um pontinho para disfarçar E isto ajuda-me muito E tenho sempre assim um espalho Que é muito bom Eu gosto de passá-lo sem ser com a esponja Porque eu não gosto muito de esponja Apesar que está toda suja Mas eu não gosto dela Mas pronto E por fim, claro Tenho o meu telemóvel Como sempre, não é? Eu não sei ficar sem o meu telemóvel Mas não acredito em o meu telemóvel Se quiserem que eu façam o que eu tenho no meu iPhone Eu faço Pensam-me aqui nos comentários Digam-me Que eu vou fazer E com as capinhas também Já não tenho tantas quantas tinha no início Mas eu prometo que faço E por fim Tenho sempre a minha câmera Que está aí Que é uma Canon G7X Que é uma daquelas meninas compactas Eu adoro, adoro, adoro E eu trago-o assim comigo Para tirar fotos E assim Porque ela tem Wi-Fi Então eu passo logo para o telemóvel Por isso Acho que é maravilhoso E pronto Isto é o que eu tenho na minha mala Se calhar vocês pensavam Que é um bocadinho mais Não é? Mas não Ela é Mas mesmo assim É assim pesada Claro que com isto Também tenho umas toras de maquilhagem Mas isso é outra coisa A parte Não ia estar a mostrar aqui Toda a maquilhagem que eu ando Porque tenho assim Uma vida muito a ter a falada Vou para um lado Vou para o outro Vou para o outro Por isso É difícil ter assim Toda a maquilhagem Só numa bolsa pequenina Não dá mesmo Já tentei Mas não dá Por isso É isso que eu tenho na minha mala Espero que tenham gostado Muitos beijinhos E não se esqueçam de subscrever Todas as minhas redes sociais Instagram Mesmo Eu adoro o meu Instagram Instagram é a minha rede social favorita E por isso Também vou deixar aqui Todas as minhas redes sociais E também não se esqueçam de subscrever O canal E deixar o vosso gosto Muitos beijinhos E até ao próximo vídeo